Música 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 Gostei de coisa, né? Gastamos quase 4, né? R$3,4 na verdade É, mas pegamos até salsicha Para fazer hot dog e tudo barato R$6 É, pega bastante, o macarrão sempre falta Vai caindo Isso aqui eu nunca vi Ai, que bonito Tô quase pronto Deu todo? 5 minutos? Olá, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo pro canal Estamos sumidinhos com o vlog, mas é porque estamos na correria E aí eu não tenho tempo pra ficar editando o vídeo A gente viajou, aí postei pra vocês aí subir, né, os dois vídeos da viagem Aí hoje aqui, hoje é sábado, o Rodrigo trabalhou até ontem E nós estamos fazendo compra Porque amanhã é véspera de ano novo E dia 1º está tudo fechado Então, bom, não sei esse ano como que vai ser Mas os anos que nós ficamos aqui, praticamente tudo fecha Aqui na nossa cidade Aí tem que comprar as coisas antes pra, né, não ficar sem as comidinhas em casa É só dia 1º que fecha? Ou dia... Ah, eu ouvi falar que era dia 1º Eu nem lembro mais Mas eu não sei se mais dias... Porque quando nós viemos, meu pai falou Compra, porque na época do meu pai, ele falou que ficava acho que uns 2, 3 dias fechado Mas assim, muitos anos atrás e bem mais afastado Aí eu acho que aqui é só dia 1º, se eu não me engano Mas enfim Viemos aqui na Quitanda fazer compra Nossa, as coisas muito baratinhas Acabei nem gravando pra vocês porque a Quitanda estava cheia Mas nós compramos bastante coisa, né? Sim Gastamos quase 4, né? 3,4 mil na verdade É, mas pegamos até salsicha pra fazer hot dog e tudo barato Por isso que tem que dar uma garimpada Até comentei esses dias com o Rodrigo que eu fui comprar brócolis Peguei na Quitanda por Reacuen Aí no mercado, no amarelinho que nós vamos passar também O mesmo, tipo, o mesmo tamanho do brócolis Tava, acho que 180 Então assim, quase o dobro, gente É muita diferença E eu gosto de vir nessa Quitanda Mas você tem que vir num horário assim Hoje meio que já tá tarde Se você ir mais cedo Tem bastante coisa fresquinha Então é bom O Rodrigo parou aqui no banco Aí nós não vamos hoje lá no Canessui Que é longe Acabar pegando as coisas por aqui mesmo E a gente fica em casa Não vai fazer nada Então Por mais que faça as coisas em casa Às vezes quer comer alguma coisinha fora, né? Mas pro ano novo Mesmo que a gente tem que comprar Nem sei o que a gente vai fazer no ano novo Ano passado a gente comprou algumas carnes no restaurante Mas esse ano a gente nem viu nada Nem encomendamos nada E não sei Aí estamos com o cardápio aqui Tipo Já vai ter yakisoba, hot dog O que mais que ele falou Nem lembro Mas fazer algumas coisas em casa E passar o feriadão Descansando mesmo Eu também vou descansar Porque mesmo eu com o nai choco O meu nai choco é fixo, né? Todos os dias eu tenho que fazer Aí agora não ia assumir Eu vou descansar também Ah, o brócolis aí O brócolis aí Eu falei 180 O imposto é 194 Então A gente achou que esse mercado aqui aumentou demais Ele já era um pouquinho, né? Mais caro mesmo Porque É mercado de bairro Ah, é verdade É mercado de bairro Então Acaba sendo um pouco mais caro mesmo Só que ele aumentou mais ainda É macarrão Nossa Vê se tem cheiro bem as prateleiras Né, Sábado? Quem vai vender? Fininho Por ali Ah, não Então esse mais fininho Aqui dentro tá frio Tá frio, né? Meu amor Tá mesmo É, pega bastante Macarrão sempre falta Aí, ó O brócolis Que não tá ruim Oi Aqui nesse mercado Eles vendem muito Porque aqui é uma região Que tem muito estrangeiro E... Não, amor E o pessoal não tem carro, né? O pessoal chega aqui Fica na região Não tem carro Não consegue ir pra longe Acabam vindo aqui, né? Aqui na farmácia Aí vende bastante Aí a pessoa quando vai no mercado Vai nos outros mercados, né? Aí... E a diferença No Kanesui, no Yon Eu nem sei se tem Não lembro Não lembro Ah, Nuri Pra fazer uns temaki, ó Só que a Salmão tem que pegar lá no cookie Quando for Vai fazer uns temaki? Não Não Você que vai ser a cozinheira Daí assumir O chefe Ah, tem que pegar óleo Nossa, que caro aqui Vou pegar na farmácia Acho que na farmácia é mais barato O mesmo óleo aqui Vai a 300 ienes aqui 500 Ok Nunca comi Aqui ó As supermerdas E as supermerdas? É? Um desse é alguma Esse aqui é esse? Uhum Um desse Tem que comprar vários Coloca lá Na cestinha É um desse Eu não sei Qual é esse? Ou é esse? Essas crianças em casa Estão tudo de férias Eles acabam com Tudo Não, só esse aqui tá bom Vamos É, olha aqui Três fileiras De salgadinho É pouco Que é pouco O quê? Deixa ele comer a fileira O dia inteiro Tá bom? Esses três Ó Ele aí é pouco Três O que é? Lógico que não É pouco Não é não É sim Carê Carê é nóis Carê tem Mamãe O que tem na minha escola? O quê? É Isso aí O que é? E é gostoso? Uhum É esse aqui Mamãe do Mourinho Eu não comprei É, esse aí Não, mamãe não Não, mamãe não E vem assim Com legumes Também É Você gosta de tudo Não é? Da Kraty Né? Uhum Ah, essas coisas Já pra você Nem o que que é E também Não tenho vontade De experimentar Não Olha esse aqui Tudo que será Isso aqui Tem umas coisinhas Congeladas Aqui Deixa eu ver O que que é isso Tá com frio, Pedro Tá, né? Ah é, tem que ver Se tem pão de hot dog Aqui Vai ali no outro Corridor de pães É Entra aí Pra direita Pra direita Aqui, ó Ixi, já Levaram todos os pães Já Tá vazio Mais lanchinho Aqui Deixa eu ver O que que é isso Choco Mãe, vai caindo Esse aqui Esse aqui Eu nunca vi Mãe Tá indo Tá indo embora Vamos levar Tem sabores Que a mãe nunca viu Peraí, Pedro Eu acho que a gota De amendoim Vamos levar, né? Vamos levar Deixa eu segurar, mãe Peraí Deixa eu segurar, mãe Não, esse aqui Acabou Cadê seu pai? Ah, é um sabor diferente Acho que é chocolate branco É choco alguma coisa Achei uma cista Vamos ver Quanto que vai dar Vamos ver O Rodrigo gosta dessa tendência Uma senhora Super simpática Vamos ver Quanto que vai dar Essa moeda Não sei se a gente Não compra as moedinhas Também não Até que eles devolvem tudo Até aquelas de tiens Não tem bala aqui É, aqui não tem troco de bala Aí fica mesmo um monte De moeda de tiens A gente carrega tudo Nos mercados Tem aí? Não é Nossa, já deu 5 mil Tem até um monte de coisa Na cesta Se não for I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Tchau Tchau Aí terminamos aqui Rodrigo já fez os espetos Deixamos até aqui na embalagem mesmo Pra fazer depois Nossa, quanto tempo que não comi essa saladinha aqui De batata Esqueci Tirei Aí agora a gente vai colocar na geladeira Colocamos bastante tempero Que já era pra ter feito ontem, né Mesmo quente tá gostoso, né Agora eu vou terminar de fazer a maionese Que eu tô cozinhando ali o resto das batatas E essa aqui vai... Ah, ainda tem a linguiça, né Bom, bora... Deixa eu agilizar aqui Dá uma limpada A gente ainda vai almoçar Isso aqui é só pra jantar Bom, voltamos pra cozinha Não sei vocês, mas desde o Brasil a gente não espera da meia noite não pra jantar Eu ia na minha mãe era o que, sete e pouco da noite A gente jantava Quando eram umas nove, cada um ia pra eu... Nós íamos pras nossas casas Bom, a gente ia dar uma volta É, aí às vezes passava na sua mãe, né Às vezes no seu tio Mas... Tipo, só cumprimentava mesmo e ia embora, assim É, mas ficava um pouco lá, mas assim... A gente não tem mais... Sei lá, eu não tenho mais pique de virar madrugada Ah, não? Já não tem mais idade pra isso, né Não estamos mais nessa pegada Não temos mais idade Então é... Comer Né, encher a barriga E... Lá aqui mesmo no Japão A gente enche a barriga e vai dormir depois Porque nem fogos tem Será que esse ano vai ter alguma coisa? Acho que não, né É, nunca tem, né, na verdade Nunca tem, gente É... É morto Eu vou filmar pra vocês Assim, se eu estiver acordada Mas não tem nada Tem fogos no verão Quando tem Matsuri Mas no ano novo não tem absolutamente nada O pessoal me chamou pra perguntar Onde vai ter fogo Eu falei, olha, eu não sei não Acho que não vai ter não Eles comemoram, mas só que eles não fazem nada, né Assim, de barulho É, o pessoal vai viajar Que nem lá pros lados de Tóquio Cidade grande, com certeza Tem alguma coisa Mas aqui que é interior Tem nada Aí já colocamos a carne E já tá tudo pronto A salada Vou deixar o alcanamento do arroz tá pronto A carne Ó, o Rodrigo vai fazer a linguiça agora Isso Só tudo isso Tá ótimo Fome Comodinha brasileira Coloquei bastante alho também no arroz Cebola também Alho e cebola Ai, meu Deus Tão gostoso Ai, que bonito Tô quase pronto Deu só virar Cinco minutos Cinco minutos certinho O cheiro tá bom Será que tá bom? Ok, eu faço É, deve ficar bem molinha Legal Ai, eu olhei pro bolinha Nossa, que gostoso Dá pra não desmoxar É a cara do fogato Não desmoxar, não Não, isso aqui é o patuário Bote o bolinha de fogato Você tá morrendo de fome Ai, eu tô morrendo de fome Daí, ó A batatinha É, tipo, aqui Salada de maionese Não, esse arroz não Tem arroz pronto, mas Ai, não, vou fazer arroz fresquinho, né Comida fresquinha Amanhã a gente come esquentado Então, no Natal a gente Todo ano a gente viaja Por quê? Agora no ano novo Como tá todo mundo de assumir Os lugares são cheios Fica tudo mais caro, né Hotel, passeio Não, é normal, é Então, ai a gente pega e viaja No Natal E o ano novo a gente fica em casa mesmo Aí é o patinete Ficou bonita, né Becei Batatinha A gente pensou que quase não ia pegar A salada do consumidor A gente pensou que quase não ia pegar Tempero Nossa, ficou muito boa E fazia anos que a gente não comia Essas batatinhas, assim Muito boa Aí vou trazer a panela de arroz Aqui também Que é mais fácil Será que é boa Essa linha disso aí? A gente pegou numa loja Que tem aqui Aqui em Peu Eu acho Só dessas coisas, né Nós acabamos indo muito tarde Já tinha vendido tudo Já Pra não É manta que fala? Manta de Toscana Tá, gente Nem sei que horas são Mas é cedo Sete horas Sete horas em ponto Sete Vamos que eu tô morrendo de fome Nossa comidinha Simples Mas feita com muito amor Uma comidinha brasileira Bom, agora nós vamos jantar Depois nós vamos esperar Pra ver se vai ter fogos Mas acho que não vai ter não Espero que vocês tenham gostado De passar este final de semana conosco E até a próxima Feliz ano novo Tchau, tchau Feliz ano novo Feliz ano novo Fala feliz 2024 Feliz 2024 Feliz 2024